O Brasil cedia pela primeira vez uma conferência global para discutir trabalho infantil. Até amanhã, em Brasília, representantes de mais de 100 países participam do evento. E hoje, na abertura, a presidenta Dilma Rousseff destacou que a inclusão social e os investimentos em educação foram os principais responsáveis pela redução do trabalho infantil no Brasil nos últimos anos. Neste Centro Municipal de Formosa, em Goiás, crianças e adolescentes vítimas da exploração do trabalho infantil. Resgatadas da situação de risco por agentes do PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, hoje elas têm o direito de desfrutar da vida como crianças, brincando, e fazendo outras atividades do programa, como informática, reforço escolar e música. Nós buscamos resgatar essas crianças que hoje estão extremamente em situação de risco. A maioria de famílias muito carentes, crianças com dificuldades de aprendizagem, com pouco rendimento na escola. Então, hoje, as três horas que eles passam conosco, eu noto que já houve essa mudança, essa transformação. Para que essas crianças não voltem ao trabalho precoce, os gestores também acompanham as famílias para dar proteção social. E a primeira providência é incluí-las no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Dona Jesuína, por exemplo, tem seis netos no PET. A família é beneficiária de outros dois programas, o ProJovem, que prepara o jovem para o mercado de trabalho, e o Bolsa Família, um programa de transferência de renda que ajuda nas despesas de casa e dá oportunidade para que as crianças só estudem. Eu acho bom, porque tira esse da rua, tira esse de estar brigando aqui em casa, aprende só coisa boa. Por causa dessas e de outras ações, o Brasil foi escolhido para sediar a terceira conferência global sobre o trabalho infantil. O encontro reúne representantes de mais de 150 países. Durante dois dias, delegações de governos, trabalhadores, empregadores e sociedade civil vão fazer um balanço das boas práticas adotadas e encontrar medidas para acelerar a erradicação do trabalho infantil no mundo. De acordo com os números da Organização Internacional do Trabalho, hoje ainda existem 168 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos vivendo em situação de exploração do trabalho. Ainda segundo a OIT, de 2000 a 2012, houve redução de 36% do trabalho infantil no mundo entre crianças de 5 e 14 anos. Neste mesmo período e faixa etária, o Brasil teve recuo de 67%. A presidenta Dilma Rousseff, que abriu oficialmente o encontro, lembrou que o Brasil ficou acima da média mundial no combate ao trabalho infantil. Tal resultado deve-se à articulação abrangente de políticas setoriais de diferentes áreas do governo. Deve-se principalmente ao modelo de desenvolvimento inclusivo que adotamos e à prioridade que vimos conferindo a educação. O caminho que leva à superação da miséria para as crianças é renda e trabalho para os adultos da sua família e educação para elas. Esse é o caminho. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, das crianças e jovens entre 5 e 17 anos que trabalham no mundo, 59% exercem alguma atividade no campo. E aqui no Brasil, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, tem ajudado a mudar essa realidade. Veja agora na reportagem de Priscila Machado. Seu Valdir é agricultor familiar. A propriedade dele fica no núcleo rural Boa Esperança, em Ceilândia, a cerca de 25 quilômetros do centro de Brasília. Ele produz hortaliças, tudo de maneira orgânica, sem o uso de agrotóxicos. Parte da produção é destinada ao PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Por ano, o seu Valdir recebe R$ 4.500 do programa. Segundo o seu Valdir, os recursos que ele recebe pelo PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, ajudam na renda da família e são um incentivo para manter as crianças na escola. É uma injeção que dá para o produtor rural, né? Uma injeção boa. Igual esse ano mesmo, foi uma coisa muito boa, me ajudou bastante, né? E invita de a gente obrigar os filhos a estudar, a deixarem de estudar para trabalhar também, né? E a família é grande, são quatro filhos. O mais velho já terminou o segundo grau. Os três mais novos frequentam a escola. Arielen, de 14 anos, conta que é difícil morar no campo e estudar na cidade. Mas sabe da importância de não deixar de frequentar as aulas. É um pouco difícil por causa do ônibus, que só tem ônibus de duas em duas horas. Mas eu creio que no futuro vai valer a pena, sim, porque nós precisamos do estudo para no futuro poder trabalhar e ganhar dinheiro. A Ariadne, de 17 anos, conta que pensa em fazer faculdade de relações internacionais. E mesmo morando na zona rural, estuda dois idiomas, espanhol e francês. O PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Pelo programa, o governo compra a produção dos agricultores familiares. Em 10 anos, já foram adquiridas mais de 3 milhões de toneladas de produção. Somente em 2012, mais de 185 mil agricultores foram beneficiados pelo programa. O PAA é uma das ações de incentivo ao agricultor familiar e que ajudam a manter na escola as crianças da zona rural. São políticas que dão estabilidade à economia da família. E isso tudo tem um reflexo enorme nas opções da família, de que as crianças possam realmente almejar um futuro melhor. Apoio ao agricultor que pode ajudar a escrever um futuro melhor para as crianças que vivem no campo. Como o desejo de todo pai é dar o melhor para os filhos aquilo que ele não teve. Como eu não tive tanta oportunidade em nada, e eles têm de estudar, e eu creio, a nossa formação, tanto o desejo meu como da mãe deles, é que eles estudem e se formem, né? Que não fiquem nessa vida que eu tive, né? Que eles aproveitem a oportunidade que eles tenham. Quero estudar para ser alguém na vida, né?